Música Ensino médio com propósito Isso é Marista! Ser solidário e fazer a diferença do colégio para o mundo Isso é, isso é, isso é Marista! Valorizar talentos e preparar para a vida Isso é Marista! Unir ensino forte, saúde e bem-estar Isso é, isso é, isso é Marista! Formar um cidadão global Isso é Marista! Ensino médio com propósito Isso é Marista!